Legaliza essa porcaria, começa a vender lá na farmácia, na Araújo, na farma, na droga, sei lá o quê, que eu quero ver os grandes empresários se matar igual os nossos estão se matando por um dinheiro que nem é deles. Porque eles vendem droga, morrem por causa da droga, são presos por causa da droga, mas nenhuma de nós tem o dinheiro da droga para pagar um advogado bem. Legaliza. Vai fumar, quem quiser fumar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, porque é proibido, já está todo mundo fumando. Esse é um ponto. Outro ponto que é muito questionado é o nem uma vaga mais. Dona Tereza, que loucura é essa? O presídio está lotado, tem que construir mais presídio, esparramar essas cadeias. Meu marido está dormindo no chão, tem um ônibus, meu filho tem dois anos que está preso, dormindo na beirada do boi. Quando cria uma vaga, cria dez pessoas para ocupar aquela vaga. Sabe essa vaga que a gente quer que ela seja criada para um familiar nosso que está preso hoje? Ela vai servir para a nossa geração futura. O dinheiro de criar vaga na cadeia, ele tem que ser gasto na primeira infância. Ele tem que ser criado creche para quando a gente for trabalhar, o nosso filho não precisar ficar jogado por aí, nem a gente precisar tirar do bolso para pagar uma pessoa e não poder comprar um tênis para ele. Aí ele vê o cara do tráfico com um tênis legal, um tênis da moda, um tênis da hora, vou vender uma droguinha ali, que eu vou comprar um tênis, aí vou comprar um raio, aí vou comprar uma calça jeans, aí vou comprar um celular, aí vou parar no cárcere. Por isso que é nenhuma vaga a mais. Nós não queremos que crie vaga na cadeia. A gente tem que lutar por isso, a gente tem que lutar por escola, por profissionalização dos nossos familiares. É isso que a gente precisa lutar. Vocês precisam, todas vocês, eu tenho certeza de ter acesso à internet. Todos esses direitos que nós estamos reivindicando estão lá nas leis da execução penal. Vocês precisam começar a ler a lei da execução penal para quando alguém dizer qualquer coisa para vocês que não estão de acordo com a lei, você responder dentro da lei. O regulamento prisional também é público na internet. Comecem a ler o regulamento prisional, porque tudo que eles dizem não para a gente, lá no regulamento prisional tem uma brecha que permite. É igual quando o diretor falou que no RIMP é só 5 quilos. Eu disse para ele, mas lá no RIMP está escrito que se o senhor quiser, você pode aumentar. Eu não esperava de eu dar essa resposta nisso. Mas está escrito lá no RIMP. Então você precisa aprender a não sentar na frente da televisão para ver seus casos de família. aquela muvuca ou novela. Pegar o celular, 5 minutinhos que você lê na execução penal por dia, você vai aprender alguma coisa. E aprender a reivindicar. Está vendo que manifestação bonita, organizada. A polícia ficou um tempo lá perto, assim que vocês respeitaram o distanciamento, eles foram embora. Porque eles estavam ali apenas para multar por causa da muvuca, vamos assim dizer. E a gente continuar respeitando. Agora, tem uma coisa que vocês não sabem. A quantidade de agente prisional que é posto na rua, porque um familiar fez denúncia. E o Serviço da Inteligência investigou e conseguiu apurar aquela denúncia e ele foi colocado na rua. Isso a secretaria não conta. Mas esse número, ele é grande. Vocês precisam começar quando vocês tiverem a certeza de que aconteceu uma violação com o seu preso. Vocês procurarem o Ministério Público. Fazer a denúncia no Ministério Público e já na denúncia pedir a garantia de vida do seu apenado. Porque aí acabou. Ninguém vai encostar a mão nele mais. Perder o medo. O medo é o que está fazendo com que os agentes prisionais, porque eu nunca vou chamar esses caras de policiais penais, porque eles não sabem o que ser polícia. Aliás, no nosso país, eles não sabem o que ser polícia. Polícia é para proteger a sociedade como um todo. E nós fazemos parte dessa sociedade. E eles não nos protegem, eles nos matam. E a gente começar a reivindicar os nossos direitos junto ao caldo de direitos humanos do Ministério Público. Se aqui não tem o caldo de direitos humanos, deve ter o caldo criminal do Ministério Público. Não tem o caldo criminal, mas tem um juiz, um promotor da excepção penal, que tem o dever de atender vocês. E vocês começarem a procurar, começar a denunciar, começar a não deixar, começar a dialogar com os meninos que estão saindo do cárcere. Não é aquele Zé Mané oprimido que saiu lá de dentro. Vocês vão me desculpar, mas aquilo é uma orelha. Porque o cara chegou lá fora com a conversa meia mole e atravessado. A gente sabe que o que ele disse não é. Ninguém não vem pôr mel na nossa boca, que aqui não tem ninguém inocente. Chamar esses meninos que têm sangue no olho, que saem do cárcere e dizer para eles, faz um relato aqui para mim do que aconteceu com você. Taca lá na página do Desencassera, para o país inteiro saber, para a ONU saber, porque estão tudo lá. A OEA, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Justiça Global, tudo futrica a página do Desencassera. Põe lá e escreve lá, estamos de olho. Não precisa dizer que foi você que foi. Ah, estou com medo de postar lá e me identificar. Manda para viver, não vai ver? Fala com ela que eu aposto lá. Ela posta como Desencassera. E a gente começar a divulgar, começar a contar o que acontece dentro do sistema prisional. Porque para a sociedade essa coisa aí é muito bonita, é uma maravilha. Para a sociedade. Quando eu falo com alguém que eu não estou falando do cárcere, nossa, dona Tereza. Mas quando eu falo, a Maria Tereza... É aquela lá. Isso não é só comigo, não é com vocês também. Essas pessoas precisam aprender a nos respeitar. Porque ninguém faz um filho para se tornar criminoso. No caminho da vida, ele pega um atalho e para no cárcere. E essa responsabilidade, ela não pode ser nossa. Metade dessa responsabilidade, ela é do Estado. Que não nos dá condições de criar melhor os nossos filhos. Que protege o mercado de riquinho. Porque o pau que dá em Chico, não dá em Francisco. E esse pau precisa começar a bater do lado de lá. Vamos reivindicar os nossos direitos com sabedoria e com determinação. E agora, para que a gente possa ir embora para casa, nós vamos orar a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe orar. Então, a... E agora, para que a gente possa ir embora.